Por muito pouco, um momento de distração não termina em tragédia. Ai, 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 é que eu falo, não pode tirar os olhos de uma criança. Um menino de 4 anos colocou fogo na casa no bairro Aparecida, região Noroeste BH. Parentes vizinhos tiveram que correr para apagar as chamas. Ai, meu Deus do céu, não pode bobear com criança. Vamos lá. O vídeo foi gravado logo após o incêndio no bairro Aparecida, região Noroeste da capital. A moradora narra o prejuízo. Meu Deus do céu, viu? Eu estava aqui trabalhando com o meu tio aqui do lado. Olha só, televisão, meu celular, todas as roupas queimadas, a casa inteira queimada. Do barracão de apenas um quarto e banheiro, restaram praticamente só as paredes. Móveis, documentos, roupas, tudo foi queimado. O calor das chamas destruiu o telhado, o piso e até parte do reboco. O acidente foi provocado por um momento de distração. O filho caçula de Josiane, de 4 anos, mexia com algo perigoso quando o incêndio começou. A Josiane estava na casa da frente com o tio e o Gabriel brincava por perto, aqui no mesmo lote. Ele correu aqui para a casa dele num minuto de descuido e encontrou um isqueiro que estava aqui na janela. Depois se aproximou da cama que ficava nesse ponto e começou a brincar. Foi nesse momento que o colchão pegou fogo. As chamas se alastraram rapidamente. Foi só o tempo de o menino correr para fora e gritar pela mãe. Estava no Silque, trabalhando com o meu tio aqui em cima, no mesmo lote. Quando eu ouvi gritos de desespero do Gabriel, aí eu saí correndo. Quando eu cheguei, as chamas já tinham alastrado no colchão. Ele colocou fogo no colchão e alastrou muito rápido, espuma, pega bastante rápido. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado com a ajuda de vizinhos. Este tenente diz que casos assim podem terminar em tragédia. O recomendável é deixar objetos considerados perigosos fora do alcance das crianças. Deixar produtos químicos fora do alcance da criança, fontes de fogo, fontes ígneas. Então todo aquele cuidado que a gente sabe de senso comum é a gente replicar com as novas gerações. Para sustentar os dois filhos, Josiane ajuda o tio a fabricar sacolas personalizadas. Eles não têm recursos para reconstruir a casa e estão vivendo de favor com parentes. Mas em meio ao susto e à tristeza, Josiane encontrou solidariedade. Vander montou uma corrente do bem e conseguiu móveis, roupas e até mão de obra. Mas ainda faltam alguns materiais de construção para dar início às obras. A gente não quer dinheiro, a gente quer a doação em material. Se for possível, a gente agradece, porque precisamos ajudar a Josiane e os dois filhinhos dela. Lógico, eu fiquei bastante triste, né? Que é bom, minha... Que nem eu falei, não tinha muita coisa de valor, mas eram as nossas coisinhas, né? Que a gente tem ao longo dos anos, mas eu acho que a gente sempre tem que ter um pensamento bom, que as coisas vão dar certo, se a gente não se deixar se abater, aí a gente só vai cair, né? A gente tem que ser positivo, ter muita fé e eu sei que vai dar tudo certo. Olha, quem puder doar aí material de construção para a reforma da casa, pode entrar em contato com o Vander Fernandes, viu? O telefone dele é este aí que está na tela, ó, 99255-9478. Anote aí, 99255-9478.